Eu acabei de gravar o fim desse vídeo e eu vim aqui gravar o começo, porque eu comecei de trás pra frente hoje. Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de leitura lendo os quatro livros da série das Irmãs Shakespeare. Eu fui convidada pela Verus, editora que publicou os livros aqui no Brasil pra compartilhar essa experiência de leitura com vocês. Então eu espero muito que vocês gostem e que corram pra ler e depois voltem aqui pra me contar o que achou. O primeiro livro da série das Irmãs Shakespeare se chama Um Verão na Itália. E aqui a gente vai conhecer a história da Sesca. A Sesca, ela é a segunda mais nova e ela sempre foi mais voltada pro teatro. A mãe delas era uma atriz muito famosa de teatro e ela sempre gostou desse mundo do teatro, sempre foi uma coisa que interessou muito a Sesca. Tanto que quando ela era bem jovem, assim, com 17, 18 anos, ela escreveu uma peça e essa peça foi premiada. Então tipo assim, todo mundo se encantou pela peça, a peça já ia estrear no auge e eles estavam com um ator que era o ator em ascensão naquele momento. Então tinha tudo pra ser perfeito, tudo estava sendo perfeito, na verdade. Só que, nos 45 do segundo tempo, esse ator deu cano e a peça acabou se tornando um fracasso porque a Sesca criou ali uma barreira pra produzir teatro novamente, ela não quis mais produzir a peça. Enfim, tudo começou a dar errado e ela entrou em desespero porque ela não sabia como ia ser desde aquilo ali. E isso foi há seis anos atrás, então ela ainda está numa fase um pouco complicada. Ela não fica em emprego nenhum, ela não consegue desenvolver mais no teatro porque ela está presa por fracasso, que foi a primeira peça dela. E aí quando ela é demitida de mais um emprego, o padrinho dela tem uma ideia. Ele decide mandar ela pra trabalhar na casa ali de uns amigos que ele tem na Itália. Ela vai cuidar dessa casa enquanto os caseiros é que cuidam dessa casa vão precisar fazer uma viagem. Então ela vai passar duas semanas durante o verão na Itália, numa vila belíssima. E é um tempo que ela vai ter tanto pra tentar produzir alguma coisa pro teatro, quanto pra pensar um pouco sobre a vida. Só que, quando ela chega lá, ela descobre que ela não está sozinha. O Sam, que é o filho mais velho dos donos dessa casa, também decide passar uma temporada lá. E o Sam, ele justamente é o ator que abandonou a primeira peça da Sesca e que fez com que a vida dela virasse toda essa loucura. E aí eles dois vão ter que se aturar por um tempo que eles vão passar lá nessa casa. E a Sesca vai entrar no interrogatório pra tentar descobrir o que aconteceu, por que ele abandonou a peça sem falar nada pra ninguém. E a gente também vai mergulhar na vida do Sam. Ele é um ator que está em ascensão em Hollywood por conta de uma série de filmes que ele fez. Adolescente, daqueles de gritar bastante, sabe? E ele volta pra casa porque teve um acontecimento aí que meio que manchou a carreira dele. Ele acaba descobrindo. Teve influência de pessoas que trabalham com ele, então ele se sente um pouco perdido. E ele vai lá pra essa vila na Itália porque o lugar não tem Wi-Fi, o lugar não tem sinal de celular. E ele quer ficar sozinho e eles dois vão acabar ali desenvolvendo um sentimento e se questionando e descobrindo coisas sobre si mesmos nesse tempo que eles passam nessa vila. E aí já nesse primeiro volume, aqui a Carrie, ela já conta pra gente um pouco sobre como vai ser a série. A gente já tem algumas introduções das irmãs da personagem, né? Que vão ser as protagonistas dos próximos livros. A gente também já tem um pouco da relação delas com o pai e também já fala um pouco sobre uma situação que o pai vai passar ao longo de toda essa série. Enfim, o primeiro livro já abriu a série com tudo e a gente já fica na curiosidade e necessidade de ler as sequências. O segundo volume da série se chama Um Amor de Inverno. Nesse daqui, a gente vai conhecer a história da Kitty. Ela é a irmã mais nova. E um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês sobre as irmãs Shakespeare's é que elas são britânicas, todas nasceram em Londres. Mas a Kitty agora vive em Hollywood e ela tá esperando a possibilidade de ter um trabalho, um estágio porque ela está fazendo um curso de edição e ela quer muito trabalhar com isso. E é por conta disso que ela vai atrás de um diretor super renomado em Los Angeles. Só que ela acaba recebendo a proposta pra um emprego um pouquinho diferente, na verdade. Ela é contratada pra ser babada, o filho desse cara, enquanto eles estiverem de férias na Virgínia Ocidental. Ou seja, ela vai ter que sair de Los Angeles e passar alguns dias lá. E é lá que ela vai conhecer o Adam. O Adam é o irmão mais novo desse diretor. E ele é super conhecido por ser um diretor de documentário. Ele faz documentários e os documentários deles são muito aplaudidos, assim. São muito benquistos. E a Kitty fica muito feliz quando ela conhece o Adam. Porque, né, sempre bom ter contatos em Hollywood. O rolê todo é que teve uma treta entre o Adam e o seu irmão. E por conta dessa treta e da forma agressiva como o Adam reagiu à situação, ele tá tendo que se tratar com um psicólogo. E ele também está meio que preso lá nessa cidade, né? Nesse lugar em que eles estão vivendo. E aí, a Kitty, ela vai tentar descobrir o que é que aconteceu. E ela vai acabar se aproximando do Adam. Só que o Adam não tá querendo se envolver com ninguém naquele momento. Mas a Kitty talvez não seja ninguém, né? Ela tem um bravador, ela tem uma coisa a mais. E eles dois vão acabar se envolvendo. E nesse livro aqui, a gente vai ter uma coisa mais misteriosa. Que é essa ideia de descobrir o que é que aconteceu com o Adam. Tem uma pegada de muita gente que tem um papel de vilão. E a gente vai descobrir quem realmente é vilão. Além disso, tem uma criança super fofa, gente. Que faz parte aqui da trama. Que envolve a gente também. Que a gente fica querendo guardar num potinho. Gostei bastante desse. Eu acho que esse deu uma focada um pouco mais no problema do mocinho do que no problema da mocinha. E como a mocinha, ela tá um pouco mais afastada também da família. A gente não tem uma presença muito forte das irmãs nesse livro aqui. Ela não tem um grande contato. Mas no geral, a autora se utilizou disso pra que cada livro tivesse ali sua protagonista como personagem principal. Esse aqui vai se passar no inverno. Então tem toda aquela coisa de cortar lenha. De tá na neve. De tá vivendo experiências diferentes. Porque mesmo que ela venha de Londres, ela nunca passou por um inverno tão rigoroso quanto o que ela passa nesse livro aqui. Então tem essa pegada também. E eu gostei muito do desenvolvimento desse. De toda a pegada de neve, de cabana, enfim. Deles vivendo aquele momento. Eu acho que foi muito bacana. E também indico muito a leitura desse segundo volume. Agora chegou a hora da gente ouvir falar da irmã mais velha. A Lucy, hein? Uma surpresa na primavera. Como eu já falei, a Lucy é a irmã mais velha. E como elas perderam a mãe muito novas, a Lucy teve que aprender a lidar com todas essas irmãs. Enfim, a aprender a gerenciar a casa. Já que o pai se isolou depois da morte da esposa. Ele esqueceu que ele tinha quatro filhas pra criar. E a Lucy deu conta de todas essas meninas. Criou-as. De forma excepcional. E agora ela é advogada. E mora na Escócia. E ela leva o trabalho dela muito a sério. Muito, muito a sério. Ela quer muito ser reconhecida. Ela é muito reconhecida no trabalho. O chefe dela gosta muito dela. E ela tem o trabalho como um fôlego de vida. E aí ela vai conhecer o Laclan. E o Laclan acabou de herdar uma propriedade na Escócia. Que é do pai dele. Só que ele é um filho ilegítimo. E assim, ele nunca teve muito contato também com o pai dele. Então ele não sabe muito bem porque o pai dele deixou essa propriedade pra ele, né? E aí o irmão mais novo dele decide entrar na Justiça. Porque quer essa propriedade. E quer o título também que essa propriedade carrega. E aí o Laclan pensa. Só se ele deixou pra mim é porque é pra eu ficar. Então, não é assim. O buraco é mais embaixo. Vou contratar advogado. E aí ele contrata a Lucy. Pra Lucy defender, né? A legitimidade do título e da propriedade. E o Laclan, ele é um cara escocês. Daqueles do Qt, né gente? Do Qt, no caso. E ele, assim, é muito fofo, delicado. Mas também tem toda aquela aura sensual. De tudo que ele representa. De tudo que a cultura escocesa representa para as leitoras de romã. E ele viaja muito. Ele não tem muito tempo pra parar em uns lugares. Então ele acaba levando a Lucy pra essas viagens. Pra resolver coisas, né? Dessa ação judicial. Mas também pra resolver coisas do coração. O amor. Coisas guardadas. Eu especialmente gostei muito desse volume daqui. Tanto por essa pegada escocesa, né? Que o protagonista traz. Mas porque a gente conhece mais da personagem da Lucy. Ela era uma personagem que já tava me intrigando desde outros livros da série. E assim, foi muito legal mergulhar nela. E também a gente tem aqui respostas pra algumas outras situações que vão acontecendo ao longo da série. Que a gente já tinha visto nos dois primeiros volumes. E aparece também uma surpresa com relação à história de vida das irmãs. E nesse livro aqui, eu senti as irmãs muito mais unidas. Porque a vida das duas primeiras já tava resolvida, sabe? Então elas tão vivendo um momento de plenitude. E aí elas estão mais unidas e compartilhando essa experiência de felicidade que elas estão sentindo. Então eu achei isso muito legal nesse livro aqui. E ele se tornou o meu favorito da série. Eu acho que foi o que conseguiu mergulhar melhor nos personagens, nas histórias deles, no que eles queriam contar. Foi o que teve a dose certa de romance, sensualidade, humor, enfim. Foi um livro que mesclou muita coisa. E que isso fez com que ele fosse incrível e cativante e ficasse marcante, sabe? Então esse aqui foi o meu favorito da série. E ai gente, tenho nem palavras pra descrever o amor que eu senti durante essa leitura. Porque foi muito gostoso mesmo. Com quotes pra levar pra vida. E assim, situações de romance que eu estou de fato aguardando viver. Inclusive vou mandar meu namorado ler isso aqui. Porque ele precisa me apresentar as situações que acontecem aqui. Porque foram maravilhosas. E a série das irmãs Shakespeare se conclui com uma luz no outono. Quarto e último volume lançado. Juliette é a única das irmãs que já foi casada. E ela tem até uma filha. Só que ela acabou de passar por um divórcio um tanto quanto conturbado. Na verdade, ela ainda não está divorciada. Porque nas leis do estado em que ela mora, ela precisa viver separada do marido por um ano completo. Pra enfim o divórcio acontecer. E esse marido dela, que é o Thomas, o qual ela pegou na cama com outra mulher, não está tornando o divórcio uma coisa fácil. Na verdade, ele está complicando o máximo que ele pode complicar esta situação. E a Juliette, que já saiu de casa, acabou de abrir uma floricultura, está tentando balancear a vida de mãe solteira agora, né? Na verdade, mãe solo. Com a vida de empresária. Vai acabar conhecendo o Ryan. O Ryan, ele nasceu e cresceu em Shellhaven, que é a cidade em que a Juliette mora agora. Só que ele nunca teve uma relação muito boa com seus familiares, e isso fez com que ele saísse ali da cidade. A única pessoa de quem ele gostava era o avô, que já morreu, então ele não encontrou razões pra estar lá. Mas agora ele voltou, porque o filho dele vai entrar pra escola, e ele queria que o filho tivesse essa vivência, pelo menos que mínima, de infância na cidade em que ele cresceu. Então ele abriu uma casinha, que é ao lado da casa da Juliette, pra ficar com o filho. E o casal protagonista vai se conhecer por conta das duas crianças, uma briga que acaba acontecendo no colégio, e que deriva numa amizade entre eles dois, que acaba também unindo os pais. Com a pegada de cidade pequena dos Estados Unidos, em que tem toda aquela questão da alta sociedade, das pessoas que andam em conjunto, a gente vai ver como é que a trama vai se desenvolver nesse livro aqui. Assim como nos outros livros da série, mas eu senti que nesse aqui ainda mais, a gente vai ter um pouco das questões do casal protagonista, né? Do Ryan, de por que ele saiu de lá daquela cidade, do que aconteceu com a família, são perguntas e respostas que a gente vai tendo ao longo da leitura. E da Juliette, de como ela tá lidando com essa separação, com o Thomas, que é o ex-marido dela, que fica com o pé dela o tempo inteiro. Enfim, também tem toda a questão de como é pra ela ser mãe solo, de como é que a sociedade ali enxerga ela, e de como isso acaba afetando ela como pessoa. Então, a gente vai acompanhar esse processo de divórcio, a gente vai acompanhar esse processo dela, se apaixonando novamente, se negando a se apaixonar, porque ela tem medo de que um relacionamento acabe influenciando no processo de divórcio, especialmente porque o Ryan e o Thomas se conhecem há muito tempo, e nunca se deram muito bem. Assim como no volume anterior da série, eu gostei porque esse aqui tem uma personagem mais madura, ela já tem um filho, só que ela viveu o primeiro romance dela muito jovem, então, é a primeira vez que ela, de fato, tá se abrindo pra experimentar uma vida diferente da vida que ela já viveu, sabe? E eu gostei muito de como a autora levou isso, porque ela traz esse assunto mais pertinente e pesado, que é a situação do divórcio, mas também traz o frio na barriga e o coração acelerado, que um novo amor traz pra vida da Juliette. Eu acho que ela conseguiu fechar muito bem essa série, porque a gente tem muito do que a gente encontrou ao longo da trama com as quatro irmãs, sabe? Deu todo o sentido que eu tava esperando, e assim, terminei sorrindo de orelha a orelha, foi muito, muito, muito incrível. E eu sei que uma das perguntas que vocês mais devem estar se fazendo é, Bárbara, eu preciso ler na sequência? Bárbara, como é que faz? Onde é que compra? O link de compra tá aqui. Tá disponível assim, é livro físico pra você deixar essa coisa fofíssima na tua estante, mas também tem e-book pra quem, como eu, é desesperado e já quer ler na hora. Eu, particularmente, adoro séries que já estão concluídas, eu acho muito gostoso fazer essa leitura na sequência, e foi isso que eu fiz com esses livros aqui. Eu já tinha lido Um Verão na Itália no ano passado, mas quando surgiu a oportunidade de ler a série toda, eu decidi reler e li todos na sequência, e foi muito gostoso. Cada leitura, gente, foi tipo um dia, sabe? Em quatro dias eu tava com a série toda lida, concluída, maravilhosa, apaixonada, o coração saltando, foi a coisa mais perfeita. Você não precisa necessariamente ler na sequência, mas eu indico que você leia na sequência, porque isso faz com que a experiência seja mais gostosa, você pega todos os detalhes de todos os livros, você sabe do final da história de uma irmã, antes de começar a história da outra irmã, sabe? Eu acho que ler na sequência faz com que a experiência de leitura seja mais prazerosa. E, gente, eu indico demais, assim, é um romance bem água com açúcar, pra você tirar da cabeça a situação que tá acontecendo agora, sabe? Pra você viajar, pra você, assim, suspirar de amor. Eu amei muito essa série. Eu já tinha lido coisas da Carrie, mas nessa série aqui ela se concretizou como uma das minhas autoras de romance favorita. Eu tô super ansiosa pra ler mais romances dela. Adorei que cada livro vai se passar, né? Em estações diferentes, alguns em países diferentes. Então, isso faz com que a gente conheça muitas coisas e, assim, torne a leitura mais diferenciada quando a gente tá se tratando de uma série. Então, eu indico muito a leitura. Me conta aqui se vocês já leram algo da Carrie. O que é que vocês acharam? Se vocês ficaram interessados aí nessa série, eu vou adorar saber. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aí no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim, tudo que eu posto por aqui, você recebe em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Beijo e tchau!